No poema, eu ando no ar. Um filme de Heloisa Perissé, premiada diretora de A Inquebrável, Promessas e Detetor de Verdades. Um filme de Heloisa Perissé, premiada diretora de A Inquebrável, Promessas e Detetor de Verdades. Que aprendi de amor, tanto e daí, na hora de fugir, não me senti capaz.